Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, para fazer a análise da Modalmais, da operação divulgou resultado recentemente, a operação é uma fintech, plataforma de investimento, com banco digital, primariamente vinculado a investimento de pessoa física, agora com a evolução para o ecossistema nos últimos movimentos, com a inclusão de novas operações, em especial Banking as a Service, ou seja, o sistema bancário como serviço, locado mais ou menos para terceiros, comentado justamente essa parte mais profundamente aqui nos vídeos, na análise do terceiro trimestre de 2021. E aqui a gente está, justamente em estado de espera, ela foi comprada pela XP, XP BR-31, o ticker da BDR, e os passos já executados estão aí na tela, justamente para dar uma noção de qual é o caminho. Finalmente a gente está na proximidade da decisão sobre a troca de ações da Modal pela XP, sobre a qual a empresa parece estar bem segura que vai ocorrer, dado o deck de apresentação do resultado com dois slides de conteúdo, e sem a abertura das operações que eu tive que caçar no release. A gente vai ver o que acontece, mas a gente deve ter justamente uma análise da XP já no terceiro trimestre de 2022, terceiro trimestre de 2022, dado que a conclusão do processo por eles é esperado para o final do ano, quarto trimestre de 2022, ou primeiro trimestre de 2023. Então a gente já deve começar a analisar a XP ali só para garantir que a gente tenha noção das duas operações, não vejo como problemático, só prefiro que fique a Modal sim, separado, mesmo com esse resultado de um delta mais pressionado. E aí a gente segue para o Dilligence, que mostra de fato um trimestre pressionado, o que é mais do que natural como um aumento de tensão, a gente tem eleição, aumento de juros, bafafá todo de um monte de papagaio de pirata falando em recessão, e por aí vai. E aí junto disso você não cria provavelmente um cenário mais propício à tomada de risco, o que gera justamente, tirando o nosso caso aqui do canal, mas o que gera naturalmente uma redução no número de operações, no número de M&A, de operações estruturadas, o que para eles gera uma redução de faturamento. Mas o estrutural, e essa é uma parte bem interessante, continua crescendo, o que deve mostrar, à medida que a gente volta a uma normalização, passada eleição, e por aí vai, um retorno à normalidade dos fluxos investimentos, e por aí vai, e isso deve ser bem positivo para a operação com a retomada. Dado o tamanho dela pequeno, quando eu tenho uma redução do fluxo por tensão no mercado, eu acabo tendo ali justamente uma redução no faturamento, e eu tenho custo menos diluído, e por aí vai, tudo que a gente vai ver aqui, mas de qualquer forma nada mais natural do que nesse momento. é a estrutural crescendo, a parte estrutural da operação crescendo, se faz visível pelo continuo aumento da base de clientes aí na tela, para o pause. Além disso, o contínuo crescimento do Assets Under Custody, os ativos sob custódia, o crescimento de year on year de 61%, nada gigantesco, mas a gente vê uma continuidade na curva de crescimento, mesmo nesse momento mais pressionado, as pessoas de fato só têm uma redução ali no nível operacional que eles estão implementando, se eu cobro por corretagem, eu preciso de mais operação para fazer o negócio rodar, mas não propriamente desistindo da operação. A composição da receita bruta tem mais uma queda e quarter on quarter, versus o período anterior, casado com o momento mais tenso, como comentado, grande parte de ouvido parado ali, ainda bem diversificado entre as áreas de negócio, mas agora sem gráfico bonitinho, acho que tiraram do budget, dado a confiança deles na substituição das ações com a XP. Vamos ver onde é que vai esse negócio. A abertura do retail flow e do retail portfólio na tela, o segundo, um delta mais pressionado, desculpa, o segundo é o flow na verdade, é o flow mais pressionado ali, um delta mais pressionado. Mercado de capitais e meses institucionais, ambos sentindo o momento pressionado, fica visível ali pelo quarter on quarter, pelo versus o período anterior. Os custos de despesas, com esse aumento, com o aumento, dado justamente, com o aumento ali versus o percentual da receita, na participação da receita, dado justamente esse momento pressionado, que oferece menor diluição dos custos da operação, obviamente, lógico aí que isso aconteça, que também se mostra no SG&A, as despesas de venda gerais administrativas, o que obviamente reflete negativamente no resultado, que ainda continua sendo um lucro líquido, porém, apresenta uma queda de 43,2% versus o mesmo período do ano passado, próxima dessa mesma queda versus o trimestre anterior, 42% e alguma coisa. Resumindo a história toda, eu vejo o resultado como pressionado, obviamente, mas natural. O momento de tensão do mercado resulta enxugamento do volume e operações, volume transacionado e operações, o que é mais do que natural, que uma fintech de menor porte tem um efeito mais agressivo, diferente, por exemplo, de uma operação de maior porte como o XP, que tem outras áreas ali que acabam diversificando a fonte de revenue, de resultado. Não me preocupa, desculpa pelo coisa aqui, não me preocupa, a grande diferença vai ser feita justamente no voto da AGE, Assembleia Geral Extraordinária, para definir o destino das ações. A gente fica, então, em estado de espera, a operação alinhada, não com resultado positivo, mas alinhada, um investimento mais positivo, se não houver a conversão, e se a gente continuar controlado pela XP, mas com o MODL 3, que já foi aprovada, inclusive, a conversão, então não será mais MODL 11, logo, logo, a gente deve ter a conversão para tudo ordinária, as ações, o que é positivo. Ordinária! A minha posição está aqui do lado, vocês podem ver que eu não estou fazendo redução de preço, o que não muda muito, porque o preço está andando muito casado com o preço da XP, então alocar mais forte agora, ou alocar mais forte depois da decisão, não é propriamente a maior diferença, a operação continua em estado de espera, e o capital, o meu capital fica nesse momento com foco em outras operações, até que se resolve isso aqui, aí sim a gente vai ver o quanto vai alocar mais forte ou não, reduzindo o preço médio, em XP, e aí tendo já a noção de quanto é que fica ali a conversão entre as duas, ou em M.O.D.A.L.3, eu prefiro veementemente que fique em M.O.D.A.L.3, o longo prazo aqui continua muito positivo, especialmente se não houver conversão, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, é o arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre latindo a dúvida, e vale lembrar, quem aprende a pensar boa, o seu pé era com o maior detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até as próximas análises, que a gente vai ter várias aqui, eu vou trabalhar o final de semana toda, acho. Valeu galera, beijão!